Música Querido povo arroio tigrense, O ano de 2021, o arroio do tigre completa 58 anos de emancipação política e administrativa. Dessa forma, estamos agora vivenciando as comemorações da Semana da Pátria. Gostaríamos, nesse sentido, de estender a todos os arroio tigrenses um forte abraço, muita saúde, muita paz e muita esperança. Lembrar a independência desse rico, nobre país é motivo de orgulho. E nos faz pensar nas lutas travadas pelas nossas riquezas, pelas nossas terras férteis, águas abundantes e natureza esplendorosa. Há quase 200 anos, muitas pessoas lutaram pela independência do Brasil. Hoje, somos uma nação independente, mas continuamos lutando por nossos ideais, por nossa liberdade, todos os dias. Essa conquista acontece quando nós, brasileiros, nos tornamos livres de preconceito, conhecedoras das desigualdades e da realidade que aí está. Porém, jamais seremos completamente livres, se não soubermos cooperar, respeitar, protagonizar a nossa própria história. Em 2021, temas importantes foram trazidos para reflexão, entre eles o hino nacional. Uma linda canção que reflete a nossa história, mas pura e digna. Como tema estadual, a Força Expedicionária Brasileira, que traz a demonstração de força do povo gaúcho em tantas batalhas. O tema de reflexão para a Semana da Pátria em Arroio do Tigre, escola e comunidade, pilares na construção do Arroio do Tigre que nós queremos. Com base no exemplo de vida, do homenageado professor Gentil Zanella, que deixou um legado de exemplo baseado na educação e vida em comunidade. Somos um povo que traz na sua cultura a força do trabalho e da fé. Um exemplo vivo que nos enche de orgulho e alegria é a juventude rural de Arroio do Tigre, fruto da educação, família, escola e vida em comunidade. Cada pessoa nasce completamente dependente de atenção, carinho e educação. Nesse sentido, a família e a sociedade não devem medir esforço para garantir o direito de todas as crianças de ter uma educação de qualidade, pois é ali que está a base para o processo da evolução. Neste 7 de setembro, tiremos um tempo para refletir sobre a nossa vida em família, nossos valores humanos e nossos sonhos. Precisamos continuar projetando sonhos futuros, apoiados nas nossas maiores referências, família, escola e comunidade. Banda, sentindo? Banda, descansar? Banda, sentindo? Atenção, banda? Vai, vai, vai! Atenção,��FX Atenção, banda? Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva. 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 E aí. Um, dois, três. 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 Um, dois, três.